O Papai Noel que nós conhecemos é símbolo do consumismo e se tornou uma figura importante no Natal. Mas ele foi originado de um homem temente a Deus, servo de Jesus Cristo, chamado Nicolau de Mira, bispo ali na região da Turquia. Ele, pela sua generosidade com as crianças e com os pobres, dava presentes, organizava ações sociais, inclusive conta-se lendas que ele jogava presentes pelas chaminés das casas daquelas crianças. Esse homem também esteve no concílio onde Hário foi condenado pela heresia ariana, inclusive tendo sido preso quando ele, quando Hário, declarou que Jesus não era Deus. Nicolau, tomada de uma indignação e de uma ira, deu uma bofetada em Hário e foi preso por alguns dias pelos bispos ali daquele lugar. O Papai Noel, na verdade, não tem muito a ver com esse velhinho do saco da roupa vermelha que anda com um saco de brinquedos nas costas. Tem a ver com alguém que amava muito Jesus e que dava sua vida pelos mais necessitados.